A Latina Laine está a caminho da apresentação das candidatas ao Miss Angola 2018. Portanto, fiquem do outro lado e vêm comigo. Olha, tive aí nos bastidores a apreciá-las e sabes que lá atrás temos uma alta perceção, né? E achei assim duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, muito só brincar. Tem muitas interessantes. O que eu quis dizer, na verdade, é que este ano está muito equilibrado. Acho que o nível das candidatas está muito assim, equiparado. E acho que é difícil escolher uma. E eu sou, é pá, leigo nessa matéria, não sei de nada mesmo. Mas realmente há rostos que despontam, assim, há rostos impactantes. Olha, representaste-nos muito bem, né? Muito obrigada. É um orgulho ouvir isso. Olha, mas ainda se estás prestes a entregar a coroa. É verdade, estou prestes a entregar a coroa com uma sensação de dever cumprido, então estou muito feliz. Já tem alguma candidata favorita? Não, eu sou missa, então é um bocadinho mais neutro. E eu não tenho uma candidata, mas estou a torcer por todas e a dar força a todas. Como é que tem sido a vossa convivência? Ter-se aconselhado bastante? Sim, eu passo-lhes um bocadinho da minha experiência, se não toda. Eu acho que até já passei toda. E eu quero que elas cresçam muito com isso e que elas hoje se sintam confiantes para poderem dar um melhor tempo. Bom dia, boa noite. Boa noite. Hoje é noite, promete? Promete. Vamos ver as novos concorrentes ao título do Miss Angola. Vamos ver quem vai ser a sucessora da Lauriela. Qualquer uma delas que está aqui, que vai desfilar, tem potencial. Já tens a sua candidata favorita ou nem por isso? Eu sabia que vocês iam fazer essa pergunta. Não, não tenho. Para mim, qualquer uma delas é uma potencial candidata. Está dando como é, em sério. É sério. Qualquer uma delas para mim é potencial candidata. Olha. É sério. Qualquer uma delas é potencial candidata. Leica, como é que foi a apresentação deste grande evento? Olha, foi uma nova experiência. Nunca antes tinha apresentado cocktail de apresentação das candidatas. Então, é um palco que eu nunca estive antes. Mas, eu acho que correu bem, não é? O que eu queria... Veste muito bem. Muito obrigada. O que eu queria é que corresse bem. Foi um desafio e eu sou uma mulher de desafios. Mesmo no ano passado, quando recebi o convite para apresentar o Miss Angola, muita gente disse, ah, mas ela, e aí, e aí, e tal. Os mimimis da Angola que nós sabemos. Mas eu disse, eu vou concentrar-me, vou fazer o meu trabalho. E como profissional, só quero que tudo esteja bem feito. Acho que isto é o que me interessa. Que brilhasse, senhora. Ah, muito obrigada, querida. Deixe uma mensagem para elas. Boa sorte, meninas. Tenho o vosso melhor, e que vem só o melhor preparado. Não hoje, não hoje. Tão lindo, tão lindo, tão lindo, inspirando minuções. Este busca levar uma esperança, um suízo.